Você cozinha a mandioca, tira os fiapinhos e amassa bem amassadinha, se quiser pôr no processador também coloca. Manteiga, meninas, mussarela, coloca se você quiser, tá bom? Se não quiser mussarela, pode ser queijo. Os bolinhos fritos é uma delícia. Primeiro eu fritava, fazia enroladinho na mão os bolinhos e fritava ela. Dá pra fazer naifry, não dá? Não dá pra esquecer, não dá. Pegando carona na receita dos outros, meninas. Nem tudo que eu faço são minhas, tá? Pegado as receitas e das outras também. Tá bom, meninas? Você vai amassar bem amassadinho ou você pode depois fazer as bolinhas e fritar. Depois eu volto com elas prontas. Ó, meninas, enrolada aqui um pouquinho. Aqui tá o restante da massa. Aí você vai guardar a massa pra você fazer o que você quiser depois, beleza? Aqui você pode fritar ou então fazer naifry. E fui. Bom, meninas, o bolinho ficou pronto. Foi frito na banha. E o quiabo foi feito naifry, tá bom? Ó aí que prato lindo que ficou. Maravilhoso. Se você gostou, é só curtir e comentar. E se você já fez também, fala embaixo pra mim. Se você já fez quiabo naifry. E fui.